A Mami tá on, a Glambox tá on e agora só falta você, hein? Novembro já vai começar pegando fogo na nossa nova edição, que tem tudo pra te ajudar numa rotina de amor próprio, autocuidado e muita agitação. A gente já vai falar sobre ela e todos os produtinhos que virão nessa nova edição, mas antes já se inscreve no canal e ativa as notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo que rola por aqui. Tá calor aqui ou só, só eu? A Glambox tá on vai ser aquela que te acompanha em todas as etapas do rolê. Desde a hora que você vai se arrumar pra ficar ainda mais linda e charmosa até a curtição do evento, com todos os olhos em você. O primeiro produtinho é esse creme esfoliante da Brussels, que é ótimo pra dar aquela revitalizada na pele e deixar os poros bem limpinhos e maravilhosos. Como ele tem algas marinhas na fórmula, ele também dá aquele toque refrescante que eu particularmente adoro. Ele tem um cheiro bem levinho mesmo, aquele aroma refrescante, sabe? E as micro esferas dele são bem fininhas mesmo, o que é ótimo porque conforme a gente vai aplicando não machuca a pele. O valor desse produto tá em torno de R$ 60,00, então a gente já começou nossa caixinha bombando. Agora o próximo produtinho da nossa caixinha é esmalte. Eu adoro receber esmalte, dessa vez veio esse da Colorama na cor vermelha. Eu amo esmalte vermelho, sou suspeita pra falar, né? E por isso, é sempre importante você manter o seu perfil de beleza atualizado pra sempre virem coisas que têm a ver com você. Eu tenho outros esmaltes dessa mesma linha e posso dizer que o que eles prometem é realmente verdade. A cor fica na unha por uns 10 dias com um brilho incrível. O valor desse produto em preço de mercado tá por R$ 11,00, então o montante da nossa caixinha já tá saindo R$ 71,00, o que ultrapassou o valor da assinatura logo no segundo produto. O próximo produtinho é esse Body Splash da Natura. Nossa, ele tem uma fragrância bem refrescante, levinha pro dia a dia, sabe? E não é só o perfume que torna esse produtinho incrível. Ele é ótimo também pra hidratar a pele e é totalmente vegano. O valor desse produto tá em torno de R$ 44,00, então nossa caixinha já tá fechando R$ 115,00. O próximo produtinho da nossa caixinha é maquiagem e veio essa paletinha aqui da Bela Brava. Ela é de iluminador e contorno, o que é ótimo porque assim você consegue fazer uma make completa. Já dá pra sentir que o toque desse produto é super macio e as cores são bem intensas, então é ótimo porque o pigmento fica por mais tempo. O próximo produtinho da nossa caixinha é maquiagem, mas um pouquinho diferente. Dessa vez veio esse booster da Essence. Ele é ótimo pra aplicar antes da máscara de cílios pra aquele volumão que a gente tanto gosta. Isso porque esse produto tem as cerdas bem densas e fininhas, então ele consegue alcançar toda a extensão dos nossos cílios. O valor desse produto gira em torno de R$ 27,00, então nossa caixinha já tá completando R$ 190,00. E aí você deve tá se perguntando, e aí Glambox, e pro cabelo? Um dos mimos que pode vir na sua próxima caixinha é esse levin da HairStrat. Esse produto tem a proteína do leite que vai te ajudar a fortalecer os fios. Além do que, ele tem um cheirinho super gostoso. Você encontra esse produto por uns R$ 25,00, então a nossa caixinha já tá completando R$ 215,00. E agora, pra fechar com chave de ouro, a gente tem esse batom retrátil da Eudora. Dá pra ver que ele é bem fácil de aplicar, porque ele tem essa pontinha, e a cor dele é linda. A nossa caixinha somou então R$ 250,00. Gente, olha isso, vale muito a pena. E aí, o que vocês acharam dessa caixinha? Eu amei! E se você também gostou, garanta já a sua, assinando o seu plano favorito no nosso link da descrição. Se você já é assinante, conta aqui pra mim nos comentários o que você mais gostaria de receber na sua próxima edição. Não esquece de deixar seu like, um super beijo e até mais!